Já estás. Olha, eu tenho aqui um desafio para ti. Eu não vim cá para fazer desafios. Um desafio que nós já combinámos antes de entrar no programa. É um desafio preparado. Tu és conhecido por ser uma pessoa que nunca para quieta. Já falámos disso aqui no programa. E hoje vamos testar a tua capacidade para contrariar as forças que te querem fazer mexer. De que forma? Selecionámos as tuas músicas preferidas. Não, não faças isso que eu não sou capaz. Eu vou fazer isso. Nós temos aqui uma cadeira, que é uma cadeira da tortura, ou como queira chamar-lhe. Era que faltava para acabar o curso. Peço-te que aproximes desta cadeira. Relaxa João, relaxa. Mas olha, eu não vou conseguir ultrapassar o desafio. Tu não sabes o que é? Sei, sei, já combinámos. Portanto João, nós descobrimos através de um telefonema que te fizemos ontem as tuas músicas preferidas. As músicas que te fazem querer dançar. Queres vê-la haver uma cacadriana? Um amigo para você. Ah, ah, ah. E tu vais ter que resistir. Tu não podes mexer-te. Não? Nem um bocadinho. Nem os olhos. Os olhos, ainda vai lá, ainda passa. Mas mais do que isso, perdes uma aposta que eu e o David fizemos por 500 euros. Tá bem? Aguentas? Tá bem. Vamos então lançar as músicas. Força de acompanhar. Tá bem. Obrigado por acompanhar. Ih, eu não posso. Vai. Consegues. Calma. 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 As well. As well. Justine. Ai, não. Pode ser. Esta não. Esta é a outra. Não, não, não. Não, não. Não, não. Para, para. Isso. Para. Tô, tchau. Tô, tchau. Vamos lá, tchau. Calma, calma. Calma, calma. Entra. Calma, calma. Respita, tu. Calma, respira tu. Calma, respira. Calma, respira. Calma, respira. Eu não sei se vocês já não contam, não é? Uh! Uuuuuh! Uuuuh! Pega o sol, vai o Borgia! Vai o Borgia! Bora! Vai o quê?